É oficial, a era Carluxo Pamonha chegou ao fim, o novo monarca do Reino Unido aos poucos sonsamente tem colocado as suas garrinhas de fora durante um evento lá na Universidade de East London. O Carluxo foi perguntado sobre o filho pródigo, né? Harry, Corupira, Rui Barbosa, bumbum de pêssego e saiu pela tangente com uma risadinha bem debochada. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se para receber notificações de tretas novas assim que elas são postadas, siga também a nossa fanpage lá no Facebook, o nosso Instagram, custa nada e é de graça. Nossa Kakura favorita, novo monarca, dono e proprietário da Inglaterra, rei Carluxo III, foi convidado para visitar a Universidade de East London e já chegou como? Deixando bem claro que ele faz o trono dele, desceu do Rolls Royce, né? Todo trabalhado ali num terninho caríssimo, né? E foi lá falar com seus súditos herdados de Betinha. Nessa hora aí, um dos alunos da Universidade gritou bem assim Traz o Harry de volta! No que Carluxo não entendeu muito bem. Harry quem? Aí ele virou, para poder perguntar para um dos assessores, né? Harry quem? Esse menino. Harry Pot? Harry Styles? Quem é ela? E aí o assessor, né? Teve que lembrar a nossa Kakura, porque a idade faz essas coisas mesmo, né? Se eu já tenho problemas de memória, aos 37, imagina Carluxo, né? Daí o assessor falou, é o Harry seu filho. Ah, o menino. E Carluxo, minha amiga, ele deu o nome dele, ele trouxe orgulho para a casa de escorpião, deu uma risadinha debochada e aí seguiu como se nada tivesse acontecendo, né? Ah, não sei quem é. Ele está de volta, nossa Fênix de Windsor. Windsor? Segunda vez que eu faço essa frase, né? Pois é, nosso Imperador Carluxo está aí. Segundo o jornal Daily Mail, o Harry visitou a Universidade de East London para poder marcar o centésimo, vigésimo quinto aniversário da instituição. Durante a visita, ele também abriu um novo centro de ensino médico de linha de frente. Nesse mesmo dia, ele tinha feito também uma viagem para Brick Lane, que fica ali no leste, né? De Londres, pela primeira vez também, desde que ele se tornou dono das terras inglesas. Ao lado de sua digníssima esposa, Cruella Camila Deville, Carluxo foi recebido calorosamente enquanto ele se dirigia ao evento lá nessa universidade. Os dois que supostamente tiveram envolvidos ali na piada de mau gosto sobre o cabelo do Orte, eles foram conhecer indivíduos que tiveram ativamente envolvidos no movimento antirracismo das décadas de 60 e 70 na Inglaterra. Nesse mesmo período aí, essas visitas, Carluxo também se encontrou com o presidente da Ucrânia. O Zelensky, ele foi até a Inglaterra para poder se encontrar, tanto com o primeiro-ministro, como para poder discutir ali sobre o auxílio do exército britânico para a Ucrânia, nos conflitos que acontecem lá no país, e aí também para se encontrar com o Carluxo. Agora, o que muita gente questionou foi que mesmo quando o Zelensky foi se encontrar com o rei, ele não tirou o uniforme, é tipo um uniforme militar, né, que ele estava usando. E aí, uma matéria do New York Times descreveu esse momento assim, abre aspas, é um lembrete, como o Zelensky disse ao parlamento, de que a batalha continua. Mesmo enquanto ele fala com o rei Charles, que foi treinado como piloto da força aérea, seu povo continua a lutar e que na Ucrânia, hoje, todo piloto de força aérea é também um rei. É uma demonstração de solidariedade com os que estão em casa, um reconhecimento das pessoas que o senhor Zelensky representa. É por isso que o que ele veste é importante e o fato dele continuar a usar a mesma coisa é importante. É uma ferramenta estratégica, parte integrante da batalha por apoio global e sua mensagem para o mundo, fecha aspas, que babado, né, menina? Carluxo já esquentou mesmo ali a sua almofadinha no trono com o próprio popô, dali ele não sai, dali ninguém mais tira, né? Pois é, será que a Fênix Carluxo, dos anos 90, né, que se metia em assuntos que não eram da sua alçada, está de volta? Deixe aí nos comentários. Antes de sair, deixe também o seu like e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima. E aí